Agora, uma que chamou muito a atenção, que assustou toda a internet, foi a Valentina Francavila, que estava completamente sumida das redes sociais. E quando nós encontramos a Valentina, nós vimos a Valentina completamente fora daquilo que nós vimos da última vez, que foi aquela menina franzina, na fazenda, magrinha, enfim. De repente, eu não sei o que aconteceu com a Valentina, que ela realmente engordou e engordou muito, segundo os próprios internautas, e ela não, parece que ela não está bem. Mas eu quero que vocês assistam o vídeo comigo da própria Valentina, para que eu possa mostrar para vocês o antes e o depois da própria Valentina, da nossa italiana. Que, inclusive, aqui no link podcast, comigo não vai vir. Se quiser vir com a Cíntia, se quiser vir com o Bruno, ok. Mas ela marcou três vezes, e em cima da hora, depois, meia hora antes de começar o programa, ela foi lá e desmarcou. Então, ou seja, eu gosto muito da Valentina, mas comigo, aqui, ela não vem. Ela pode vir com a Cíntia e com o Bruno, mas vamos ver o vídeo. Ó. Olha, esse é o vídeo da Valentina. Quero mostrar para vocês como eu realmente estou. Olha, esse é o vídeo. Ó o celulite. Eu estou assim. Exatamente assim. Meu Deus, olha a diferença da Valentina, o antes e o depois. Essa aqui é a Valentina que nós vimos na fazenda, a Valentina que estava... De repente, eu não sei o que aconteceu com a Valentina. Eu não sei se ela está tomando alguma medicação. Eu não sei o que está, literalmente, acontecendo com a Valentina. Bora lá, olha. Ex-Fazenda, Valentina Francavila exibe corpo real em maioto. Ah, sim. Bora lá, pode deixar a foto dela, Leozinho. Pode deixar rolando. Eu quero mostrar para vocês como eu realmente estou. Olha lá. Meu Deus, meu Deus. Valentina Francavila, ex-Fazenda, compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo de maiô mostrando seu corpo real. Na rede social, a atriz que também foi assistente de palco do programa do Ratinho no SBT refletiu sobre o preconceito contra os corpos fora do padrão. Quero mostrar para vocês como eu realmente estou. Eu estou assim, exatamente assim, escreveu na legenda. Mas o que a gente não é sobre a obesidade. A gente está falando sobre a mudança repentina. Com pouco tempo, olha só o que aconteceu realmente. Foi isso, porque eu não reconheci você, Valentina. Na hora que eu vi o vídeo, eu achei que fosse alguma coisa. Quando começaram a me marcar falando que era você, eu não acreditei. Eu tive que assistir, rever, rever de novo, porque eu não acreditava ser você. Quero mostrar para vocês como realmente eu estou. Eu estou exatamente assim. Nunca tive o peso que eu estou. Eu estou no peso de quando estava grávida, que é 94 quilos. O máximo que passei de mais gordinha na minha vida foi 60. Só para vocês terem uma ideia, na fazenda eu estava com 54 quilos. O que eu percebi? O preconceito com o gordo é tão grande. Estou vivendo essa realidade e estou vendo, completou. Valentina também ressaltou o quanto é difícil lidar com certos comentários. Se você ficar gordo, alguma coisa ruim tem. Ou é depressão, ou é desleixada. É sempre relacionado a algo ruim. As pessoas falam com você que você está gorda, parece que você não passa tanta credibilidade. Como se você não fosse uma pessoa dedicada. Isso é o que eu sinto. Estou sentindo na pele coisas que eu nunca senti antes. Não é isso, Valentina. Não é isso. É como você mesma disse. Na fazenda você entrou pesando 54 quilos e depois você aparece assim. As pessoas se assustam. As pessoas realmente, quem te acompanha ou quem estava há muito tempo sem te ver, começam a querer entender o que aconteceu. E pode ter certeza que a obesidade também está muito ligada à depressão e a problemas emocionais. E isso já é, claro, algumas questões de obesidade já estão relacionadas à depressão e a alguns problemas emocionais. Então não venha também você querer relativizar toda essa história. E achar, não, porque não. Porque a obesidade mata. E a gente tem que levar isso em consideração também. Até porque eu acabei de fazer os meus exames e o médico chegou para mim e eu estou há dois meses de dieta. Os meus problemas são extremamente metabólicos. Eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu não tenho problema no coração. Eu não tenho nada, nada, nada. Mas eu tenho problema metabólico, colesterol, triglicérides. Sabe por quê? Porque eu como. Porra! Eu gosto de comida, gente. O que eu vou fazer? Gosto de comida, gosto de doce. Eu não gosto de refrigerante, bobagem, eu não gosto. Eu gosto de comer. Eu gosto de sentar, comer um belo arroz, feijão com uma carne boa, uma salada, um negócio gostoso, uns ovos fritos. Uns negócios... Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Depois você bate um belo de um pedaço de um bolo de chocolate. Eu adoro essas coisas. Mas, ué, se eu tenho um problema metabólico, como o meu próprio doutor Marcelo Sampaio, que é o meu cardiologista, que me acompanha. Um beijo, doutor Marcelo. Já falou pra mim, falou, o teu problema é metabólico, ponto. É dieta e malhação. É isso que você vai ter que fazer pro resto da vida. Ou você faz ou você morre. O que você vai querer fazer? Entendeu? Então, ou seja, a gente precisa se tratar. A gente não pode simplesmente relativizar e falar que está tudo bem. A gente não pode ir por esse caminho, tá certo? Estou sentindo na pele. Nos comentários da publicação, ela recebeu apoio dos seguidores. O povo acha de verdade que ser linda é ser magra. Eu acho ser linda e se amar como... Eu acho que ser linda é se amar como somos, comentou uma pessoa. Eu também acho, mas a gente precisa ficar de olho na saúde, sabe? Porque saúde em primeiro lugar. Porque o que a gente vê... Tudo isso é lindo, é muito lindo, é muito lindo no próprio Instagram. Esse movimento mexeu com uma, mexeu com todas as corpos gordos, os corpos gordos, entendeu? Só que vai fazer parte de uma equipe de um pronto-socorro dentro de um hospital. A quantidade de corpos gordos que chegam com AVC, que chega realmente com problema nas pernas, com problema de coluna, com problema cardíaco, com problema pulmonar, com problema renal, ou seja, com problema no fígado. Isso não se fala? A gente tem que ver o lado lindo da história. As pessoas se exibindo, exibindo os corpos gordos na internet, mas esquece realmente de passar um dia num pronto-socorro, então, para você ver o que acontece. Vai ver de perto o que acontece. Eu acho assim, a partir do momento que você está acima do peso, eu quero tratar dessa forma, mas que você está fazendo um acompanhamento médico, ok. O meu irmão, porque nós temos tendência a engordar, o meu irmão já estava na fila da bariátrica, para vocês terem uma ideia. Eu corri, um dia eu olhei para o meu irmão, eu vi o meu irmão e eu falei, eu vou perder o meu irmão. E o meu irmão é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, sempre foi. Sempre foi. Só sou eu e o meu irmão. E quando eu olhei um dia e que eu vi o meu irmão do tamanho que estava, me deu uma crise de desespero na frente dele, eu comecei a chorar, eu comecei a abraçar o meu irmão e pedir, pelo amor de Deus, para que ele não morresse, porque eu não ia aguentar. E aí, sabe o que aconteceu? A gente foi, marquei um gastro para ele, levei ele, comecei a dar a mão para o meu irmão, levei ele e coloquei ele na fila da bariátrica, realmente, para ele poder operar e fazer a cirurgia. Porque eu queria ver o meu irmão bem, eu não queria perder o meu irmão por causa de obesidade. Sabe? Aí, o que aconteceu? Do nada, eu não sei qual foi a chave que ele virou. O meu irmão, simplesmente, ele já emagreceu quase 60 quilos. Ele não fez a bariátrica. Ele começou a fazer uma dieta e todos os dias está indo para a academia. Então, ou seja, saiu todos, todos os exames do meu irmão estavam alterados. Ele estava com triglicérides, ele era uma bomba relógio. Foi esse o termo que o médico usou para ele. Falou, seus exames estão comigo, você é uma bomba relógio. Ou ele podia explodir a qualquer momento. Ali, eu acho que ele virou a chave e entendeu que realmente, inclusive, ele tem dois filhos que são jovens, que são os meus sobrinhos. Ele falou, eu vou deixar meus filhos à míngua? Não, eu vou resolver a minha vida. E foi assim que ele fez. E assim ele começou a fazer a vida dele. Ele foi lá, emagreceu, está fazendo agora academia. Ele está, e não é porque é meu irmão, é lindo também. Ele é maravilhoso, é uma pessoa incrível. Então, ou seja, agora está no caminho, cara. Eu acho que é isso. A gente não pode relativizar, achar que tudo isso é maravilhoso, sabe? Esses dois viraram um monstro. Entrevista a Thais Carla. Vitor, eu apoio o veganismo, mas o país não pode deixar de falar com você já é demais. Eu não entendi muito. Se você ama, você se cuida. Felipe, por que tem que romantizar a obesidade? Até hoje eu também não entendi isso. Por que nós temos que romantizar? Por que a gente tem que simplesmente achar que está tudo lindo, maravilhoso? Sendo que não é. Aquilo dá problema circulatório. São vários problemas que a pessoa pode ter. Segundo essa medicina alternativa, essa medicina nova, diz que o corpo está todo inflamado em decorrência da própria gordura, porque a gordura inflama o organismo. Então, ou seja, por que? Eu luto contra a obesidade. Eu sempre lutei contra a obesidade. Sabe, hoje, graças a Deus, eu voltei. Eu voltei, pessoal, a usar novamente 42. Eu voltei de tanta dieta que eu faço. Faço dieta, faço bicicleta, faço meus exercícios lá de manhã, enfim, vou fazendo as minhas coisas. Mas eu voltei para o 42. Depois de muito tempo. Mas depois de muito tempo, porque eu cheguei a usar 50 de calça, para vocês terem uma ideia. Um dia eu cheguei para comprar uma calça, eu pedi a 46, não serviu. Eu pedi uma 48, não serviu. Eu virei para a menina e falei, me traz a 50 e uma corda, porque eu vou me enforcar aqui dentro. Me traz a 50 e junto traz uma corda, porque daí se a 50 não entrar, a 52 eu não vou levar. a 50 entrou e ainda ficou um pouco justa. Então, ou seja, não tem como simplesmente a gente relativizar isso, analisar por baixo e falar que está tudo bem. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade.